Fala pessoal, tudo certo? Ciência do movimento em sua série Atletismo e no vídeo de hoje nós iremos discutir acerca do lançamento do martelo. Pois bem, o lançamento do martelo vai consistir em lançar o martelo na maior distância possível. Esse martelo ele é constituído por uma bola de ferro conectada a um cabo de aço. O martelo terá um peso para as competições masculinas de 7 quilos e 256 gramas e para as competições femininas o peso de 4 quilos. Bom, aqui nós temos a representação de uma imagem do lançamento do martelo. Nós podemos observar que o atleta segura então em suas mãos o martelo que é nada mais nada menos do que uma bola de ferro conectada a um cabo de aço. Bom, primeira questão que eu chamo atenção nessa foto é acerca do círculo onde o atleta está realizando o lançamento. Este círculo é o círculo de lançamento do martelo, ou seja, durante o lançamento do martelo é obrigatório que o atleta esteja dentro deste círculo. A segunda questão que eu chamo atenção na foto é acerca dessas redes ou grades laterais. Essas redes ou grades laterais, conforme nós já discutimos no lançamento do disco, é uma gaiola, que no caso aqui é a gaiola do lançamento do martelo. Essa gaiola ela é colocada nas competições de lançamento do martelo por questões de segurança, conforme nós já discutimos no lançamento do disco. Pois bem, então vamos à representação do lançamento do martelo. A men's hammer at the Olympic Stadium. 12 athletes looking for the longest throw in the final. The Ukraine's Alexei Sakiasky competing in his first Olympics had his best early throw. His throw of 78.25 meters moved him into second place. He was overtaken in the third round. Japan's Koji Mirafushi, who won the gold medal in Athens, showed his power with his longest throw, which moved him into third. The winning throw came in the third round from Hungary's Christian Pars. After his four turns, his throw was the longest of the competition. 80.59 meters. Slovakia's Primoz Kosmos won the gold medal in hammer throw in Beijing. The Olympic champion showed great technique in his turn and throwing action. His throw of 79.36 meters placed him second. So Christian Pars finished just off the podium in Beijing and Athens. He leaves London with the gold. His turn is called the other picture. He moved to Taiwan. He stored on the beach on the beach on the beach. He became of course more often inperforming to his Luxuryraftjudge. This program had a great job with Hitler that really did. Legenda por Sônia Ruberti